Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. Problemas no setor defensivo, Remo levou gol em todas as últimas 10 partidas, em 23 jogos da temporada, o Leão só não foi vazado em 6. Veja os números, o Remo vive momentos de dificuldades no setor defensivo. A equipe azulina levou gol em todas as últimas 10 partidas, totalizando 14 vezes em que a defesa foi vazada neste período. Nos 23 jogos da temporada até o momento, o Remo só não teve a rede balançada em 6 partidas. O time sofreu 21 gols neste ano, uma média de 0,91 por jogo. O setor defensivo é uma dor de cabeça para o técnico Paulo Bonamigo, que lida com desfaltos. Na derrota para o Ipiranga, pela Série C, o zagueiro Everton Senna e o lateral esquerdo Leoman saíram ainda no primeiro tempo, lesionados. No DM ainda estão os laterais direitos Ricardo Luz e Rony, este último em fase de transição. De acordo com o comandante do Leão Azul, a equipe fez uma partida perfeita até os 20 minutos da etapa inicial, mas perdeu força após as saídas de Leona e Everton Senna. Lesionados Quando você perde na fase defensiva um lateral e um zagueiro a equipe perde o conjunto. O resultado foi triste justamente por essa questão, de perder jogadores de forma clínica muito cedo. Isso nos prejudicou em termos de organização de equipe, disse Bonamigo. Com o resultado, o Remo caiu para a décima colocação e saiu dos de 8 da Série C. Sobre a irregularidade na tabela de classificação, Bonamigo disse que o torneio é difícil para todos, e que espera um equilíbrio azulino nas próximas rodadas. Tem apenas uma equipe que está acima da média em termos matemáticos, que é o Mirasol. O restante está distante por um ou dois pontos. Vai ter um momento da competição que essas equipes vão crescer e vamos buscar uma regularidade positiva, disse. A última vez que o Leão não sofreu gol foi no dia 3 de abril, na primeira partida da final do Campeonato Paraense, em vitórias sobre o Paissandu por 3 a 0. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. A próxima vez que o Leão não sofreu gol, vamos lá.